A inclusão de 143 novas categorias no Simples Nacional, aprovada em 2014, gerou impacto positivo na arrecadação de tributos, de acordo com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República. Em janeiro de 2015, a arrecadação do Simples cresceu 6,45% em relação a janeiro de 2014. Após o pedido de inclusão de 502 mil novas empresas ao modelo tributário do Simples, a Receita Federal registrou quase 320 mil pedidos aceitos, o que representa um crescimento de 156% em relação a 2014. Entre as atividades autorizadas a aderir ao modelo tributário do Simples, em 2015, os advogados lideram os pedidos de inclusão, seguidos por corretores de seguros, fisioterapeutas, odontologistas e corretores de imóveis. Para saber mais sobre as atividades que podem aderir ao Simples Nacional, acesse o site da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. De Brasília, Daniela Almeida.